Olá, sou o professor Cristiano Moura, vamos dar sequência a nossa aula de processo e procedimento administrativo e nesse nosso terceiro encontro trataremos sobre modalidade de licitação e procedimento na licitação. Antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito de modalidade de licitação, é importante analisarmos dois critérios. O primeiro critério é em razão do valor, ou seja, o que importa é o valor, não a qualidade do objeto ou a técnica aplicada. Já temos também um critério em razão da qualidade do objeto, que o que vai importar é a qualidade do objeto e a técnica aplicada e não o valor. Pois bem, alunos, nesse nosso primeiro slide falaremos sobre modalidade de licitação. Ela está prevista no artigo 22 da lei 8666 de 93, que é a lei de licitação. Temos cinco modalidades, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Nessas três primeiras, elas apresentam um objetivo comum, quais sejam a contratação de obras, serviço e fornecimento. Já as duas últimas, que são concurso de leilão, têm objetivos próprios e diferenciados. A concorrência. A concorrência, em regra, ocorre quando o valor for alto, contratações vultuosas. Está previsto no artigo 23 da lei de licitação, aduz que a modalidade concorrência se aplica para obras e serviços de engenharia quando o valor for acima de 1 milhão e 500 mil e nas demais obras e serviços, acima de 650 mil. Em regra, se aplica o critério em razão do valor. Mas quando se aplicar o critério em razão do objeto, será obrigatória para aquisição e alienação de imóveis. Tendo duas exceções, a decisão judicial e a dação em pagamento. Ok? No slide seguinte, temos a tomada de preço. Antes de ler o conceito, antes de a gente analisar a letra da lei, é importante saber que a tomada de preço, ela é uma modalidade intermediária, ou seja, ela fica abaixo da concorrência em relação ao valor e acima da modalidade convite. Vamos analisar agora. O critério utilizado, nesse caso, é o do valor médio entre o máximo do convite e o mínimo da concorrência, ou seja, para obras e serviços de engenharia acima de 650 mil até 1 milhão e 500. E os demais bens e serviços, acima de 80 mil e abaixo de 650 mil. Esta modalidade só pode ser escolhida em razão do valor, não se aplicando o critério em razão da qualidade do objeto. Dando sequência, temos a modalidade convite. Modalidade escolhida em razão do valor pequeno, que possui procedimento simplificado. Assim, para obras e serviços de engenharia, vai de 0 a 150 mil e demais obras e serviços de 0 a 80 mil. Nesse caso, a licitação poderá ser dispensada, como vimos no nosso encontro anterior, possibilidade de dispensas de licitação. Mas, caso o administrador quiser licitar, terá que fazer por esta modalidade. slide seguinte, iremos tratar da modalidade leilão. Serve para obtenção do melhor preço na alienação de bens. Nesse caso, busca-se o maior lance ou oferta. É admitida para alienar bens. São os seguintes. Temos a hipótese de bens imóveis, de forma excepcional. Por que de forma excepcional, professor? Porque, em regra, é aplicada a concorrência. Quando o bem adivinha de decisão judicial ou da ação em pagamento. Temos os bens móveis inservíveis. O que são esses bens móveis inservíveis? São aqueles bens que não servem mais para determinado órgão da administração. Não está suprindo mais a necessidade. Agora, professor, é obrigado a ser esses bens inservíveis? São obrigados a ser sucatas? Não. Só não serve mais para aquela administração. Mas pode, sim. Bens móveis inservíveis. São bens que não servem mais, não suprim mais as necessidades daquele determinado órgão da administração. Não obrigatoriamente sendo sucata. Só não servem, não suprim mais a necessidade daquele determinado órgão. Temos os bens móveis apreendidos. Os bens móveis penhorados. E bens móveis até o limite de R$ 650 mil. Slide seguinte. Temos a modalidade concurso. Utilizado para provimento de cargos, para escolha de um trabalho técnico, artístico, científico. Em contrapartida, se dá um prêmio ou uma remuneração. Possui regulamento próprio emitido em edital. Ou seja, seu procedimento não está previsto na Lei 8666 de 93. Não está previsto na nossa Lei de Licitação. Modalidade pregão. Modalidade que se desenvolve por meio de vários atos administrativos e por atos praticados pelos licitantes. Utilizado para aquisição de bens e serviços comuns na busca de menor preço, com requisitos definidos em edital. Pode ser o pregão eletrônico e o pregão presencial. Esse pregão, ele é feito por um pregoeiro, assistido por uma equipe de apoio. Nesse nosso último slide, trataremos sobre procedimento na licitação. A licitação é um procedimento formal, cujos trâmites precisam ser respeitados pelo gestor. A regra geral se aplica para concorrência, tomada de preço e convite, onde o leilão e o concurso têm regras à parte. É dividido em fase interna e fase externa. Na fase interna, temos uma fase preparatória da licitação, que procede a possível disputa pública e que estabelece as regras e condições. Sendo dividido em atuação, nomeação da comissão, elaboração do edital de licitação e edital. A atuação diz respeito a quem define e identifica a necessidade e o recurso orçamentário que arcará com a despesa. A nomeação da comissão, ela está prevista no artigo 51 da lei 866 de 93, a lei de licitação. Vamos ler agora. A habilitação preliminar, a inscrição e registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Temos também a elaboração do edital de licitação, que está prevista no artigo 40 da mesma lei, da lei de licitação. O edital conterá, no preâmbulo, o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, o dia e a hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes e indicará obrigatoriamente. Aí temos inciso 1º, o objeto da licitação em descrição sucinta e clara. Inciso 2º, o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei. Inciso 3º, sanção para o caso de inadimplemento. Implemento, inciso 4º, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Finalizando a fase interna, temos o edital a ser submetido a um parecer jurídico. Dando sequência, agora temos a fase externa. Na fase externa, ocorrerá a publicação do instrumento convocatório, que será onde, professor? No Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado e do Distrito Federal ou em jornal de grande circulação. A fase de habilitação, que é o momento de análise do órgão licitante. Ou seja, é o momento em que irá se averiguar se o órgão licitante é apto para desempenhar o serviço ou fornecer o bem. Temos também o momento do recurso. O recurso poderá ser interposto na habilitação no prazo de 5 dias para licitações tradicionais e no prazo de 2 dias úteis para licitação na modalidade convite. Recursos. Há possibilidade de interposição de recursos no prazo de 5 dias úteis para licitações tradicionais e no prazo de 2 dias úteis para licitações na modalidade convite. No julgamento, há uma aferição da melhor proposta que verifica se foram cumpridas as regras edilícias. Na homologação, de acordo com Rony Charles, é o ato administrativo pelo qual a autoridade superior manifesta sua concordância com a legalidade, a conveniência do procedimento licitatório. E, por fim, a adjudicação, que é o ato pelo qual se declara a proposta vencedora como condizente e satisfatória, afirmando a intenção de celebrar o contrato. Pois bem, caros alunos, estamos encerrando o nosso encontro de hoje e tratamos sobre todas as modalidades e o procedimento. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Amém.